Opa! Fala pessoal! Beleza? Eu sou o Alexandre. Voltei, episódio número 4 de Thomas Was Alone. Bora lá então! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu vejo a meta não é sempre por aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não, ele está bem também. Beleza. Cuidado. Aqui. Boa. Boa. Beleza. Ficou de novo. Beleza. Aqui foi. Agora vou para o Beige. O Beleza é aqui. 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 Here. Aqui. 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 Ui Oi 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 Eu vou fazer parte do problema Part of the problem. Part of the problem. Consiste em bounce on Laura 100 vezes. Acho que é pule na Laura 100 vezes. Será que Laura é essa câmera elástica aqui? Na horizontal? Eu sei que a Leonardo com a mente. É a melhora de meus Luiz. Estou embora para todos osvos. 5 anos mais. Olha só o disco. É o disco. Às vezes, eu vou descer. Eu vou descer para o estilo de Abertura. Vou descer para ação lá. Vou descer vou descer. Dos pontos para estar com os outros. Descer é o que você sente. Ué Boa, como fez? Não sei, mas passei pessoal e vamos parando por aqui, beleza? Então é isso pessoal, se tu curtiu o vídeo não esquece, claro, o like para ajudar, não curtiu, fica à vontade, deixa o dislike se você for novo por aqui, inscreva-se no canal, tem vídeos quase todo dia e bem, é isso, valeu, falou e até a próxima, fui!